E ainda falando de economia, os brasileiros nascidos em janeiro já tem mais um apoio no orçamento. É o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O período de saques começou hoje e acaba no último dia útil do mês que vem. Mas atenção, caso o valor não seja retirado dentro desse prazo, ele retorna para as contas do FGTS em nome do trabalhador. O resgate pode ser feito pelo aplicativo FGTS. Basta programar a transferência do dinheiro para qualquer conta bancária em seu nome sem custos adicionais. Além disso, as retiradas podem ser feitas nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão. E não se esqueça de apresentar o documento de identidade. Música Música